Fala é o Reni, só passando pra deixar pra vocês que mais um vídeo vai ser lançado aí que vocês vão assistir agora Então, não se esqueça de deixar ali um comentário, deixa o seu like, tá? Pra ajudar a gente, fortalecer a gente do canal, beleza? É nóis, vamos pro vídeo, valeu! Fui! Salve galera, aqui quem fala é o Reni E aqui quem fala é o Betinho Começando uma partida pra vocês de Free Fire, nossa segunda partida, primeira do dia Vamos ver o que vai dar aqui E vamos lá, sempre o duo aqui, né? Invencível E aí, Betinho, andou treinando? Treinei muito esses dias, cara Free Fire é o melhor jogo que tem nesse planeta O melhor jogo que eu ia jogar agora pra vocês, meu Muito bom o joguinho, leve E vamos lá, vamos mostrar pra galera quem que... quem que manda ainda aqui Olha, tem uns zumbis aqui, cara, que isso? Cadê? Aqui, ó Olha quem tá se batendo aqui, zumbi aqui, se batendo aqui, ó Deixa eu ver Aí, ó Mais ideia Por que você... Por que você... Pode mudar, velho Traga a galera porque tem esse zumbi Eita porra Vamos pular onde, Renato? Dá sua cala aí Mas eu tô no avião ainda Tá carregando? Agora tô, bora Não, dá pra você Dá cala aí Pula Pula Isso Ô, será que dá pra mudar essa prancha de surf, cara? Então, galera Deixa aí nos comentários se dá pra mudar as coisas Tem como comprar A gente não sabe nada do jogo É Tipo assim Deixa nos comentários aí Se tem como comprar aí com dinheiro Ou só com... É Ih, será que vai dar pra chegar lá? Deu já, ó Ah, dá sim, dá sim Deu E bala Mano, preciso de uma mochila, velho Senão a gente já... Opa, tiro ali, ó Tiro no 300 Olha lá, tão... Portão Eu acho que tem que estar em mim Eu só acho isso Matei um Tem gente aqui Tem gente tirando em mim aqui Tem gente aqui Tem gente aqui Tem gente aqui Tem gente que não ganhou aqui Que eu tava aqui, ó Eu tirei... Eu cheguei atirando cara Eu tô aqui Eu tô aqui Deu bem Derrubou? Dentro do hangar, onde? Não, não, não Fora Tem um hangar aqui na minha frente E tem uma pessoa aqui Matei, matei Tem outro Ah, não é, tira Que susto, gente Derrubei Boa Matei Boa 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 A gente tá pegando jeito Tá pegando jeito Vamos lá, galera Me ajuda aí nos comentários aí Se tem como Atirar mais Andando Se é bom ficar mais parado também Eu tô mirando no cara Eu tô mirando no cara e ficando parado Sim Jogando aqui Falaram nos comentários que a M60 é boa Vamos ver M60? Vamos lá Pega aí Vamos testar ela Ali, o cara ali Atira em mim Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ui, 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 ui Esconde aí Esconde aí Atirou bastante vinho Atirou bastante vinho Todo cara aqui comigo É você, velho Quase me matou do coração Eu tava na pedra Lá no 120 Tá vendo aquela pedra? Tô Tá lá Olha lá Lá na esquerda Deu bem Uhul Vamos pra cima Bora, bora Finalizei Finalizei Boa, boa, Vitinho Vamos lá buscar Vamos lá buscar os itens dele Nossa, velho Que sorte Bom, eu e o Vitinho Que tão andando bem De começo aqui Caindo numa área bem Tinha bastante pessoas É Ó, mochila 2 aqui Mochila 2 eu tenho Puta, né Ah, cara Mas eu não vou pegar, não A gente tá perto do safe Graças a Deus Tá perto do safe? Então vamos Opa, atira Ali não, galera Ali, ali Ali na Sei lá Que aquilo Container Peraí Ali Ixi Correu, correu Ih, tá acabando minhas barras Correu Onde? Aqui, ó Atrás do caminhão Vem, vem aqui Cê tá no tudo Divinamentou Ah, tá Tô indo pra cima dele, hein Peraí Peraí, vê sozinho Ali, ali Olha Safado Vou me curar aqui Tá atrás do caminhão Caminhão ou do container? Caminhão Aqui, ó Aqui Derrubei Morto Boa, boa, boa Vitinho, boa Tudo aí Peguei Ó o outro cara aqui Derrubei Matei Boa, boa Vitinho Deu uma ajudinha aí também Você viu ele? Vi, vi Tá vindo pra cima de mim, mano Mandou bem, mandou bem Vitinho Então bora Eu nem sei que arma que eu tô usando Eu tô bem, quase Como que a gente vê? Ok, inventário É a Não fala o nome M60 Essa é a que os caras falaram que é boa Isso, vou usar E tô usando uma XM8 Vamos ver Eu acho que não é muito boa Mas essa M60 é muito boa Vamos lá Vamos lá Faltam ainda 19 19 pessoas Bora, bora Agora a gente tá safe já Beleza Deixa eu comer um cogumelo aqui Nossa, precisava comer também Pra ficar mais apelãozão, hein Assim Deixa eu me curar full Tem vida aí Tem, eu tenho vida aqui Tô quase, pelo menos Aqui um cogumelo Tira atrás Opa, opa Da onde tá vindo? Achei até da árvore Aqui na frente? É Essa árvore tá atrás da árvore Batei Nossa, mano Pô, Vitinho Você tá pelão demais Meu Deus É o treinamento, galera Todo dia de manhã A meio-dia Eu como e já venho Direto pro free party Boa Sai, sai, sai O que foi? Alguém tá atirando em mim Tá? Uhum Certeza? Sim Pior que eu não sei Ali, 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 ali Achei Três da árvore Tá miado, tá miado É com você Batei, batei Matou? Batei Boa Eu tinha achado um cogumelo aqui no chão Mas, mano Aqui, ó Tem um aqui na frente, ó Aqui, ó No meio assim que tem um cogumelo Beleza, vou pegar Ah, galera Olha, esse é a minha roupa nova aí Da promoção Ganhei por uns dias Bem bacana O que que ela parece? É um elefante? É um elefante com asa Que é um boboinho bem Vamos, vamos, vamos Vamos pra safe Vamos pra safe, quer dizer O cara tinha alguma coisa boa aí? Não, eu já peguei tudo Eu tenho 10 vidas Você quer vida? 10 vidas, mano É Você quer? Não, ainda não É, se quiser eu dropo E eu em busca Dois cogumelos Bom, Vitinho Já dá quantos abates aí, Vitinho? Eu? Tô com oito E você? Oito abates? É oito abates E você? Tinha quieto, né, pai? Conta aí Tem 12 vivos Vitinho tá matando todo mundo Vamos lá Vitinho, seguiu a calda O pessoal que deixou aí nos comentários Pessoal, deixa nos comentários aí Pra gente A gente tá começando agora O que é bom, o que é ruim Os lugares que são bons Armas E ó que a gente lê todos os comentários Lê tudo e responde ainda, viu? Então, gente, deixa aí os comentários aí A gente podia fazer aquele Jogão com os inscritos, hein? Ia ser maneiro Galera, é isso aí Quem quiser se jogar com a gente aí e tal Se inscreve no canal, primeiramente, né? Deixa o nome Deixa o nome, o link aí Ou se quiser Manda Manda convite direto aí Teve o pessoal que mandou aqui o convite aqui É porque não tinha ninguém online agora Mas se tiver online Mas se tiver online Eu sempre tô chamando Ó, a gente tá muito exposto aqui, hein? Tá muito Vamos pra essas casas aqui É isso que eu ia falar E pelo jeito Só teve gente que morreu aqui Ah, muito Tô vendo bastante corpo Ó, tem a M4 Eu vou trocar Vou pegar a M4 aqui Qual arma você largou? Larguei uma X Alguma coisa É que eu tô Mas eu vou continuar usando a M60 Eu gostei da M60 A M60 parece que arranca bastante, hein? Sim A precisão dela é muito boa também Ó, mudou lá pra cima O... O safe Vamos lá? Não Será que essa casa aqui Dá frente não dá pra ir, não? Não sei Vamos aqui em cima do morro Subiu o morro Eita, olha a sirene Puta, a área de bombardeio E vamos sair Vamos pra cá, ó Vem aqui Uhum Aí, a gente já sai Da área de bombardeio Três Caiu um bagulho do meu lado aqui em cima Ó, no drop tem a... Vou pegar essa arma aqui, ó Machine Gun É o que eu gosto Silenciador Boca 2 Vou pegar tudo Coronha 3 Eu não sei se minhas armas As minhas armas usam isso Ó, coronha 2 não usa M4, eu vou pegar a sua M4, então Vou pegar Quer pegar a minha... Deixa Não, pra você não Vou usar essa arma aqui, ó Machine Gun Quer usar a minha M60? Não, pra você não, pra você não Sim, eu vou usar a sua Machine Gun Não, relaxa Renato, é sério Relaxa É sério? Tá bom M4, relaxa Então tá, vou ficar treinado aqui Essa estratégia eu aprendi jogando rules E também pub Sempre Fica assim Perto do safe Porque ninguém vem pelas suas costas Entendeu? É, fica sempre na beiradinha dele Sempre correndo na beiradinha aqui Que aí não tem como ninguém vem pelas suas costas Se a pessoa estiver saindo do gás Você tem vantagem Se a pessoa estiver pra lá Você tem vantagem Então É melhor de cima pra baixo Do que de baixo pra cima Ó, mudou pra lá pra frente Tiro Aqui na frente Vem O cara tem o safe aqui, ó Tem o cara aqui na frente Cara, aqui do meu lado Aqui, aqui do meu lado De vermelho Matei Ganhamos? Ganhamos Boa, galera Primeiro jogo do dia Vitória pra nós Galera, eu quero agradecer a cada um aí Que assiste a gente Que tá acompanhando a gente Não se esqueça, gente Deixar aquele like no começo do vídeo aí É nóis Valeu Falou Tchau